E um parceiro da Tecno Show e também do Sucesso no Campo, presente aqui na Tecno Show, está trazendo um pouco de condições especiais na linha financeira, e é Cicred. Então, agora você vai acompanhar um pouco do que está trazendo, do que são as possibilidades para os produtores e ter acesso às linhas de crédito com mais facilidade. Com raízes profundas com o setor do agronegócio, o Cicred está pelo terceiro ano na Tecno Show e coloca à disposição do produtor rural uma linha de crédito personalizada para os dias de feira. Por meio da Cicred Cerrado, estão sendo ofertadas condições especiais para aquisição de insumos, equipamentos, maquinários e animais que estão expostos na feira. Nossas equipes estão aqui, nós estamos com o nosso stand de agência preparado para atender todos os produtores, também os que não forem podem vir conhecer o Cicred e quem sabe virar nossos associados, dessa forma realizar excelentes negócios. Nós temos todas as linhas de crédito, vários produtos disponíveis e a gente tem certeza que fecharemos aí essa semana com valores consideráveis e contribuindo muito com o desenvolvimento da agricultura, principalmente neste momento. A Cicred Cerrado tem atualmente 25 agências, que estão ligadas ao sistema Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cicred Cerrado hoje chega aí a alguns bilhões de ativos, com 25 agências. Temos aqui em Jatai, praticamente em todo o estado de Goiás, com 25 agências, dessa forma levando o desenvolvimento, incentivando o crescimento, melhorando a qualidade de vida das pessoas nas cidades e nas comunidades onde atuamos. Temos mais de 41 mil associados que se unem e contribuem para esse amplo desenvolvimento, ou seja, uma sociedade de pessoas para pessoas. No estande, o visitante tem tempo para um bate-papo, um cafezinho e pode ganhar brindes de maneira interativa. Essa feira aqui é muito bonita, é uma feira muito bem organizada, com muita tecnologia nova. Então, assim, o produtor vem, anda pela feira, passeia, mas conhece soluções, produtos, enfim, tudo que é importante para a sua atividade. E esse contato com o produtor, para nós, é fundamental, porque às vezes a gente está lá, né, modulando, pensando em qual produto que atende melhor, mas, enfim, a gente conversa com o produtor esporadicamente, quando encontra nas nossas agências espalhadas por todo o país, aqui também. Mas na feira é muito diferente, porque o produtor vem focado, né? Então, se ele está ali no algodão, no sorgo, soja, ele olha a tecnologia e vem aqui conversar conosco para entender como é que as coisas estão, quais são as expectativas, se está fazendo sentido fazer um investimento novo agora, se está com bom caixa, se não. Então, esse olho no olho aqui é fundamental, não só para o produtor, porque a gente ajuda também nessa orientação, mas para nós, para entender o que é a real necessidade. Nos sete primeiros meses de plano safra 2023-2024, o Cicred liberou mais de 34 bilhões de reais aos produtores rurais. 11% a mais em relação ao mesmo período do ano safra anterior. Também foi a instituição bancária que mais atuou em 2023 em repasses envolvendo o BNDES. Essa prática vem se repetindo já há diversos anos, né? E o ano passado, sim, foi talvez o ápice desse nosso trabalho, no repasse de recursos vindos do BNDES, e que são as linhas de crédito hoje mais favoráveis ao produtor rural, que possibilita investimentos rápidos na propriedade e agregar valores ao seu negócio. Para os produtores que quiserem fazer investimentos sem financiamento, a Cicred Cerrado tem ofertado um produto personalizado. Para muito produtor que não está precisando, nesse momento, fazer um financiamento imediato, uma compra de máquina de curto prazo, a gente está destacando muito o produto consórcio, que permite que o produtor, ao longo do tempo, vá planejando a sua troca, por exemplo, de máquinas e equipamentos, tem linha em dólar, tem... enfim, tem uma variedade enorme. Se eu fosse destacar uma só, seria até injusto aqui. Nessa feira virou uma espécie de polo maior do que Goiás aqui, maior do que o estado, né? Então, muita gente vindo de outras regiões, Mato Grosso do Sul e etc. Então, a gente tem a disponibilidade completa. Teve gente que perguntou para nós até de café, você acredita? Então, a gente sabe que não planta aqui perto, né? Tem muito pouco plantio, mas tem interesse geral e a gente está com todas as linhas disponíveis em condições boas aí nessa virada de safra, né?